Às oito e meia, à porta da Cinebateca, enrolei o chão à cadeira, para ver se a coisa passava. Ficou só canção cansada, a tocar-me o meu ouvido. Ficou só canção cansada, a tocar-me o meu ouvido. Ficou só canção cansada, a tocar-me o meu ouvido. Eu não mereço isto, quando a culpa é meu ouvido. Ficou só canção cansada, a tocar-me o meu ouvido. Ficou só canção cansada, a tocar-me o meu ouvido. Ficou só canção cansada, a tocar-me o meu ouvido. Ficou só canção cansada, a tocar-me o meu ouvido. Ficou só canção cansada, a tocar-me o meu ouvido.